Os nossos filhos vão vivenciar vários medos e aí uma forma deles curarem esse medo é rir dessa situação. Então a gente usa das brincadeiras terapêuticas, que tem esse nome exatamente por ser terapêutico, e ajudar a criança a curar essa questão. E aí eu usei disso, não adianta a gente ficar racionalizando para a criança que está com medo, falando que, olha, não precisa ter medo, está tudo bem, não, não é nada, no escuro não tem monstro do escuro. Não adianta, a criança não consegue processar isso. O que a gente tem que fazer é ajudar ela a curar rindo. Então uma ideia ótima é você representar com as brincadeiras, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso hoje, algumas formas que a gente pode usar e com esse medo do mar eu fiz isso, né? Ao invés de eu tentar ficar explicando para ela que tudo bem, que o mar... Não, eu fui brincar e aí eu falava que eu tinha medo do mar e aí eu fugia, corria do mar e ela dava risada. Aí eu tomei vários casos, caía, jogava, a onda vinha em cima e ela dava risada. E aí ela foi dissolvendo esse medo, dissolvendo esse medo. Da hora que eu vi que ela estava mais tranquila e corajosa, eu falei, vamos lá, vamos comigo no colo. Se você falar que não quer ficar, eu trago você de volta. Aí foi e aí ela foi soltando, né? Então é isso, o processo é esse. A gente respeitar o tempo da criança e ajudar ela a ir curando rindo enquanto ela não está pronta para encarar o desafio. Então bora lá, bora lá. Vamos ensinar então essas brincadeiras para quem está em casa. Eu gostei muito da sua explicação. A Vanessa tem uma explicação ótima do cérebro, né? Olha aqui o sistema límbico e tal, nananã. Depois, quem sabe, a gente consegue arrancar um pouquinho dessa informação que vai fazer toda a diferença aí para você. Mas bora lá. A primeira brincadeira na tela é vídeo? O que é, produção? Me ajuda aqui. É vídeo ou é foto? Imagem? Joga a imagem na tela então para a gente entender. Vamos lá. Primeira brincadeira para você tirar o medo do seu filho aí. Chega de medo, hein? Olha lá. Ajudando a criança a vencer o medo aí. Uma brincadeira terapêutica. Primeira, relacionada ao medo. É isso? Que é exatamente o que você estava falando. A primeira brincadeira é a relação do medo. Você vai direto com o que aconteceu. Então, por exemplo, uma vez a Alice caiu do balanço. Aí ela machucou, estourou a boca. Aí ela falou, não quero mais ir no balanço. Nunca mais, nunca mais. E aí, então, eu tentei brincadeiras relacionadas ao balanço. Então, eu fingia que eu queria balançar, que eu estava com medo de balançar. Eu colocava um bichinho de pelúcia no balanço. E aí eu colocava uma bonequinha de ponta cabeça no balanço. Eu tentei várias brincadeiras relacionadas ao balanço, ao medo do balanço, para ela ver se ela ria. Então, você pode tentar assim. Então, se o seu filho está com medo de uma coisa, você vai usar esse medo dele e tentar fazer com que você está com medo, ou que o bichinho está com medo, ou que a boneca está com medo, para ver se isso ajuda ela, a criança, a liberar isso. Perfeito. E funciona. Você viu o que aconteceu ali com a Alice no mar, né? Então, funciona. Vai aplicando aí. Anota tudo. Tira a print da tela nesse momento, porque nós vamos mostrar agora a segunda brincadeira, para que seus filhos se aliviem, fiquem tranquilos e consigam lidar com os problemas da vida. Vai lá. Mais uma situação aí na tela. Agora, essa segunda brincadeira, ela é relacionada à emoção por trás do medo. Então, agora é uma ótica diferente na mesma situação. Isso. Porque aí você tem que testar todas. E aí, porque cada criança vai responder de um jeito. Talvez o teu filho, se você fizer direto com medo, ele vai rir e vai curar. Tem outras crianças que não. Então, você tem que ir testando, tá? Aí, essa relacionada à emoção é assim. Por exemplo, se ele foi lá e tomou uma injeção, uma vacina, e aí ele ficou com medo de tomar a injeção. Então, qual que é a emoção relacionada? É o medo da dor física. Porque doeu. Então, você não precisa necessariamente brincar de tomar a injeção que você dói. Você pode fazer isso também, como foi a primeira opção, né? Essa opção aqui é que você vai fazer uma brincadeira relacionada à emoção. Então, qual que é? A dor. Doeu. Machucou. Então, você pode brincar que você tropeça e cai. Ai, machucuei. Ai, eu tô tão atrapalhada. Caí, não vi o sapato. Ai, a criança começa a rir. Aí, você fala, finge que vai sentar na cadeira e senta errado e cai de propósito. Aí, a criança vai dizer, ai, meu cúmulo, machucou. Aí, a criança vai dar risada. Porque aí, ela tá curando a emoção que tá por trás do medo. Muito bem. E aí, você tava falando aí, eu tô me perguntando. Gente, às vezes, é que eu tô com uma situação que eu vou fazer uma consulta, tá, gente? Então, vamos aqui, vem comigo aqui. Às vezes, a gente não consegue entender e nem a criança verbalizar exatamente o que que tá deixando ela com medo, sabe? Ai, ela chora sempre. Uma criança aleatória. Não é externa, não, viu, minha filha? Não. Uma criança aí, uma mãe despreparada. Eu não, sou super preparada. É aí, essa mãe, às vezes, ela não consegue identificar o medo dessa criança. Como é que você faz, menina? Você vai rodeando, rodeando, vai perguntando, você vai visitando todas as informações que estão ao seu redor, não é? Joguei uma batata quente aí pra você. Lembra? Tempo do coração. Ah, tempo do coração. Então, abre aí. Não, vai lá. Destrincha. Tempo do coração, a criança vai brincar e vai trazer o medo que ela tá lidando na brincadeira. Brinca com a criança, para aquele momentinho. Pensa que você aí que tá passando a situação com a família, brinca com ela, que vai dar tudo certo. É, só a regrinha rápida do tempo do coração. Vai lá. É, colocar um alarme, né? Vai colocar 10 minutos. Lígia ali, 10 minutos. Não vai fazer nada, só ficar com a criança. Não vai olhar pro celular, não vai falar com ninguém e deixar a criança liderar. Fala pra ela, o que você quiser fazer, você vai fazer. E aí, nesse momento, ela vai trazer as questões emocionais pra gente. E aí, depois a gente vai trabalhando. Aí você sabe, aí você pode direcionar as brincadeiras pra questão dela. Perfeito. Ela vai falar assim, na escola, ela vai brincar. Aí eu fui brincar na casa da amiguinha e a amiguinha me empurrou. Ah, então você já sabe que aconteceu uma coisa e ela tá com aquilo de empurrou a amiguinha. Aí você pode trabalhar com isso, numa brincadeira. Perfeito, perfeito. Tiramos dúvidas aqui, porque todo mundo é mãe e a gente se conversa. Vai dar tudo certo, viu? Não sabia identificar, eu também não. Agora vou lá correndo pra minha casa resolver essa situação aí. E a gente precisa aplicar assim que descobrir essas brincadeiras que estamos mostrando agora. Mais uma na tela. Vamos lá, mais uma brincadeira pra gente conseguir resolver brincando. Porque brincadeira é coisa séria aqui, viu? Vai lá. Para contar a história do que aconteceu. Uma brincadeira terapêutica que conte a história do que aconteceu. E aí, como é? É, você... Dependendo da idade da criança, vocês podem criar uma narrativa mesmo, sabe? Fazer desenho na folha de sulfite. Ah, vamos recontar. Ah, você entrou no mar, eu tava indo no mar. E aí veio uma onda. Nossa, e aí assustou. E aí, depois você ficou como? Descabelada depois da onda. Engoliu água. Aí você reconta a história, né? Ou você pode fazer isso também com bonequinhos. Se você tiver uns bonequinhos, você... Por quê? Você dá uma oportunidade pra criança ver a situação que ela viveu de outra perspectiva. E isso vai integrando o cérebro dela. Ela vai fazendo sentido. A emoção que eu senti com o que realmente aconteceu. E isso ajuda ela a curar. Perfeito. Perfeito. Muito legal isso aí. Eu acho que você não tinha falado isso aqui ainda no Entre Família, viu? E pode ser que você também não saiba dessas e outras brincadeiras. Vai pegando com a gente. Ah, Carol, eu perdi a primeira. Calma, menina. Calma. Esse programa vai estar lá no interplay.com. E ainda tem o Instagram da Vanessa, pra você correr lá. Vai lá. Mais uma situação aí. Não se desespera. Vamos ver. Olha lá. Essa brincadeira terapêutica, né? Que faça a criança rir naturalmente, mas sem cos... E esse é o ponto, né? Não é assim, tô aqui brincando com meu filho, vou fazer uma cosquinha, vou brincar de pega-pega. Não. É um outro princípio, né? Uhum. Uhum. É. Porque o medo, a emoção, né? O sentimento do medo, ele fica no corpo. E o cérebro produz muita energia quando a criança sente medo. Então, a gente precisa fazer com que a criança gaste energia e libere as tensões rindo sem fazer cosca. Porque se fazer cosca, pode gerar mais tensões. Então, como? Aí você vai ter que ser criativo, né? Guerra de travesseiro costuma ser uma boa, sair rolando. Você pode pôr umas almofadas assim e falar, ah, quero ver quem vai conseguir derrubar a mamãe. Aí as crianças vêm, ele vem e tenta derrubar a mamãe. Você pode colocar de cavalinho nas costas. Eu mostrei isso aqui uma vez, né? Aí a gente vai no cavalinho, sai correndo pela casa. Tudo que ajude a criança a rir. Ou você pode brincar que você tá atrapalhado, que você não sabe como sair de casa. Ai, eu preciso sair, mas eu não sei onde que tá a porta. Aí a criança vai rir. Oh, mamãe, a porta é pra lá. Não. Aí você vai e entra no banheiro. Ai, meu Deus, cadê aqui o carro? Não tô encontrando o carro. Essa chama mamãe atrapalhada. Você fica atrapalhada, você finge que não sabe como que faz pra ir embora, pra fazer um negócio que você já sabe fazer. Aí a criança dá risada, dá risada. Então, assim, umas coisas meio que não são muito complexas, mas que vai ajudar a criança a rir e liberar essas tensões emocionais. E se tiver energia, assim, pra correr e fazer uma guerra de travesseiros, é ótimo também, porque vai liberando essa energia produzida no medo. Muito bem. A produção teve uma dúvida aqui referente à importância de liberar a tensão, mas eu queria já colocar junto aqui aquela explicação que eu achei muito ótima, né? Porque eu acho que tem tudo a ver você compreender o funcionamento do cérebro da criança. Você consegue explicar pra gente, assim, meio que... Ah, ó lá, ela já veio com o cérebro... Que que é isso? Acho que Vanessa tá aqui de brincadeira, gente. Que que é isso? Vamos aprender, então. Porque eu sou bem prática, teórica, né? Então, acho que eu preciso mesmo visualizar. Se você é como eu, você vai entender agora por que essas brincadeiras fazem sentido. Rir faz sentido e outros aspectos também. Vai lá. Então, então, esse aqui é o nosso cérebro. Essa parte azul é o que eu chamo de cérebro pensante. É o nosso cérebro racional. Fica aqui na testa, tá? E aqui é toda a parte que faz a gente pensar, tomar decisões, Controlar os nossos impulsos. A gente consegue julgar o que é certo, o que é errado. É a parte muito importante. É onde a gente aprende, sabe? A gente quer que a criança aprenda, fique inteligente. É aqui, tá? E aí, dentro do cérebro, olha só. Tem aqui essa parte vermelha, que é o nosso sistema límbico. Que é o nosso cérebro emocional. É aqui que ficam as nossas emoções, tá? Então, vão acontecendo coisas com a gente. Eu caio, tropeço, isso gera uma tensão emocional. Eu me machuco fisicamente, gera uma tensão emocional. Eu me perco da mamãe no supermercado, isso gera uma tensão emocional. A professora ensina uma coisa que eu não aprendi, aí isso me gera uma tensão emocional. Um amiguinho faz bullying comigo, gera tensão emocional. E aí, essa caixinha, olha, é uma caixinha emocional. E aqui é cheio de tensões, ó, tá vendo? Quando ela fica entupida assim, a gente precisa ajudar a criança a colocar essas tensões pra fora, pra que ela possa se sentir bem de novo. Porque quando aqui tá entupido, sabe o que acontece? Ele perde o canal de comunicação com o andar de cima. Lembra que eu mostrei aqui, ó? Então, aqui, ó. A parte da frente, ó. O frontal. E não fica, tá? Por quê? É como se fosse um sinal de Wi-Fi do celular. Sabe quando a gente fica procurando Wi-Fi? Cadê o Wi-Fi pra eu mandar a minha mensagem? A mesma coisa. Quando aqui embaixo tá entupido, perde o Wi-Fi. E aí, o que que acontece? A criança não pensa. A criança só fica naquele estado de medo, 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 ou o que ele estiver sentindo. Se ela tá triste, se ela tá com raiva, ela não consegue pensar em mais nada. E aí, a gente fica racionalizando, né? Filho, mas isso é bobeira, não faz assim. Só que a gente tá conversando com a parte do cérebro que não tá conectada. Não tem comunicação, não tem Wi-Fi. E aí, o que a gente tem que fazer é rir, ajudar a criança a rir, liberar atenção. Às vezes, a criança vai chorar, ela libera atenção chorando, tremendo, fazendo ataque de birra. Que é o jeito que ela desentope isso aqui. Então, a gente chama isso aqui de resposta emocional. Ou seja, ao invés de você ficar tentando racionalizar com teu filho aqui, você tá falando lá dentro com ele, com o emocional dele. Então, ele ri, libera atenção, ri, ri. Quando você vê, ele voltou a pensar de novo. E aí, pronto. Acabou o medo. Acabou o problema. Ele consegue seguir adiante. Então, é isso. Essas tensões emocionais, elas ficam bloqueando a criança a conseguir pensar, a conseguir avançar, a conseguir aprender algo novo. Porque fica ali, bloqueando mesmo o aprendizado dela. Então, se a gente consegue fazer ela rir de um jeito natural e sem cócegas, e as brincadeiras terapêuticas são as melhores coisas pra fazer isso, ela vai, naturalmente, voltando ao melhor, ao estado normal dela, ativando a parte racional do cérebro. E ela fica uma criança incrível, assim. Super obediente, colaborativa, feliz. Ó, que a gente tem fé. Do jeito que a mãe sonhou. Sabe aquela criança que você só vê na casa do vizinho e na novela lá? Você fica, Jorge Augusto, para de bater a cabeça na parede. Filho, o que é isso? O que é isso? Não, meu filho. Para de falar com o Jorge Augusto. Para de falar com ele. Você tem que falar o quê? Tem que praticar aqui as brincadeiras, trabalhar aqui as tensões emocionais dessa criança pra lidar com essa situação da melhor maneira possível. Essa explicação, inclusive, eu tenho que fazer um story. Eu li esse livro, Chorar Faz Bem, que ela lançou recente aqui. Então, você vai correr lá nas redes sociais dela. Ela tá passando aqui, passa aqui a rede social da Vanessa. Vai lá, enche ela de pergunta. Ah, mas não economiza, não. Vai lá, enche de pergunta, fala da sua experiência. E ela responde mesmo. Daqui a pouco ela joga como caixinha de perguntas lá no store dela, tá?